Brasil registra 1.463 feminicídios ou registrou em 2023, uma alta ainda de 1,6% em relação ao ano anterior, a 2022. 18 estados apresentaram taxa acima da média nacional de mais de mil mortes para cada 100 mil mulheres. Entre 2015 e 2023, quase 10 mil mulheres ou mais foram vítimas. Mas o homem que oferece, ou não necessariamente o homem, um relacionamento tóxico, a pessoa tóxica, dá sinais? É possível começar a perceber desde quando já esses sinais para evitar embarcar e já deixar ir longe de mais um relacionamento negativo? Na verdade, no início, parece um cuidado muito grande. Não deixa que eu faço, deixa que eu pago sua conta, deixa que eu cuido do seu celular. Não, não precisa, se é que o seu amigo eu te levo. E aí ele vai te tirando de todos os seus vínculos, de todas as suas coisas. Muitas vezes até pede para sair do trabalho. Não, não precisa trabalhar, eu te sustento. Ou seja, vai te tirando de tudo que você tem e, vamos dizer assim, te guardando dentro de casa. E aí, a hora que não sobra mais nada, realmente começa a ser uma coisa abusiva. Me dá dinheiro para um shampoo? Não. Sou eu que decido se vai comprar shampoo, como que vai comprar o shampoo. Então, é isso assim. No começo, é uma coisa muito sedutora, parece um cuidado muito grande, que também já não é normal. A gente tem que pensar num relacionamento de igual para igual. Uma hora um cuida mais, outra mais assim, é mais ou menos de igual para igual. Não é um relacionamento de pai e filha, por exemplo. E aí, a gente tem que também começar a pensar. No começo, é tudo muito legal, está cuidando de mim, está fazendo tudo e, de repente, você não tem mais nada. Que é o que a gente vê. A primeira coisa que vai embora são os relacionamentos. Então, aquela mulher, ela se afasta da família, se afasta dos amigos, das pessoas que podem falar. Olha, fulana, você está maluca, sai desse relacionamento, esse cara não é legal. E para ela está tudo ótimo, até que não esteja tudo ótimo. E aí, é tarde demais. Muitas vezes, já tem filhos, não tem condição financeira de sair daquele lugar, não tem condição social de sair daquele lugar. Então, muitas vezes, a gente vê isso. De novo, é uma questão mais social, eu acho, do que só psíquica. Mas é mesmo, uma característica que aparece, a pessoa vai se isolando, ou sendo isolada, e permitindo que isso aconteça, vai achando que é um cuidado. E não, está ficando, já perdendo a noção do que está acontecendo e, quando vê, pode ser tarde demais. É mais fácil terminar um namoro com antecedência, no quanto ele é mais novo o relacionamento. Antes de ir perdendo tudo, sem dúvida. Sem dúvida, né?